Olha, a situação aí no comércio, Murilo, atrás de você muitos turistas, muitos turistas atrás de você, mas infelizmente estão assaltando, estão praticando furto, são os lanceiros do comércio, do mercado modelo. Murilo, bom dia! Pra cima! É isso aí, Juca, bom dia, vamos pra cima, dia do trabalhador. Aqui estamos, eu e Dário Serqueira, trabalhando junto com outros guerreiros também, guerreiros que estão trabalhando pra levar o seu corre, o seu dinheiro pra dentro de casa, pelo certo. Olha, aqui tem um vidro molhado, meu cinegrafista é bom, que me chamou a atenção. Hoje, antes de ler a nota da polícia militar, nós observamos, eu tava conversando com o pessoal ali, e eles estavam me dizendo, olha, você quer conhecer a insegurança do centro da cidade do comércio? É no domingo, é no sábado, é num feriado como esse, que as lojas não estão abertas, mas a movimentação de turistas é muito grande. Antes de ler a nota, olha, o que eu posso dizer é que várias viaturas estão circulando aqui pelo local, Esquadrão Águia também, com as motos subindo e descendo, sobretudo na região aqui central. Aqui, a gente chama a atenção, eu vou virar aqui, ó, pra mostrar, tem uma base móvel exatamente aqui da polícia militar, tem uma outra base móvel lá atrás, uma viatura também da polícia militar. A gente não para, tem também a segurança ali, ó, dos guerreiros da nossa Guarda Civil Municipal. Agora, isso é difícil, Juca, porque eu tava conversando com o pessoal da Guarda, muitos deles, os lanceiros, não andam armados, então dificulta o trabalho da polícia. Eu vou tentar chegar aqui pra conversar com o pessoal, porque a gente observa muita gente com seus celulares. Bom dia, fazer uma perguntinha pra vocês. Hoje é feriado, vocês estão aproveitando as belezas da nossa cidade. A pergunta é a seguinte, são de Salvador? Não, são bem longe. São turistas, né? Turistas. Explica pra gente, a gente sabe, tá em segurança, sobretudo no centro da cidade. Este aqui é um ponto onde os lanceiros costumam, né, subtrair aí correntes. A gente observa que vocês estão com os celulares, é porque tem uma base da polícia aqui. Com certeza, né? A gente fica na... A gente sente a segurança, né, de estar num ambiente desse, né? Poder curtir, aproveitar. Ainda mais a gente vem de longe, a gente vem lá do norte, Então, assim, a gente poder estar curtindo com segurança é a melhor coisa que tem, né? A pergunta é a seguinte, vocês foram abordados por alguns desses andarilhos que costumam subir e descer aqui pelo centro? Orientaram vocês a não ficarem de bobeira, como a gente costuma dizer aqui? Não, não encontramos, mas não fomos orientados. Mas como a gente costuma viajar, a gente dá uma... Visualiza, né, dá uma olhadinha pra ver se tá tudo seguro. Já tem uma expertise. É, isso. Aproveita, e são de onde? De Rondônia. Bem de longe, viu? De Rondônia. De Rondônia. De Rondônia. Aproveita, que o dia tá lindo, tá maravilhoso. Um ótimo feriado pra vocês. É isso, Juca, a movimentação tá intensa aqui, ó. Os guerreiros da Guarda Civil Municipal têm viatura do lado de lá. Olha lá, ó. Mostra, Dário. Base móvel, viatura, as viaturas subindo e descendo. E, claro, hoje tá mais difícil pra eles. Agora vocês sabem, né? Na calada da noite, no começo da noite... Aí, meu irmão, é melhor não ficar de bobeira aqui na área, não. Com você, Juca. Ô, Murilo, quando dá 5h30, 6h da tarde, irmão, isso aí parece Cracolândia. E olha que a PM acabou a boca de fumo aí, viu? Eu não sei se o cinegrafista consegue mostrar. Ao lado do elevador Lacerda, consegue chegar lá, irmão? Tem a entrada do elevador. Depois, um pouco depois, tem uma boca de fumo. Que funcionava há 36 anos. E o Major Alessandro acabou com essa boca, Murilo. Essa boca de fumo. 36 anos! E a PM conseguiu acabar com essa boca. Fechou a boca. Olha, deixa eu passar uma informação. Tinha o coroa aqui também. Lembram? Do coroa que ficava comercializando aqui, exatamente ali, ao lado do monumento. Agora, pra eles, tem o quê? A base da Guarda Civil Municipal. Os guerreiros ali, ó. Plantados. Agora, ô Juca, olha, deixa eu ser sincero, cara. É triste. Nós viemos lá da região do Campo Grande. Vocês, inclusive, do Alojuca, fizeram uma matéria em relação à Nova Cracolândia de Salvador, que é a região do Canela, do Vale do Canela. Rapaz, olha, é triste. O que nós vimos de andarilhos, pra não chamar, né, do popular sacizeiros, aqui no centro, ali na região da Gamboa. Hoje o dia é feriado, o sol abriu. Misericórdia. E aí, pra ganhar o dinheiro, pra consumir a pedra maldita, mais tarde, como vocês sabem, né, lançando, subtraindo, furtando os turistas aqui da região. Mas agora tem polícia. E a boca do coroa era uma vez, já foi.